Vamos continuando com o nosso TVC, porque ela já vem chegando, porque eu falei pra você, né, no bloco anterior, que tá quente hoje de manhã. Hoje de manhã já tava um calor danado. E de acordo, então, com a nossa querida Kelly Martins, o tempo vai ficar ainda mais quente, Kelly, pelo amor de Deus. Tá só no começo. Tá só no começo. Você que chegou recentemente aqui em 3 de agosto, chegou no período do frio, agora o Rude vai conhecer o nosso tradicional calor aqui em 3 de agosto, o calorão de agosto, de setembro. Sabe aquele presente, o ventilador livre? Ah, eu acho que vai ser pra você, Rude. Eu acho que eu vou deixar ele pra mim mesmo, não vou sortear não. Tem muita gente que a partir de agora vai ligar o ar-condicionado e o ventilador, hein? Ixi, Maria. Aí a conta de luz vai ficar aquele jeito. Pois é, Rude, nós já estávamos acostumados desde o mês de maio com aquele friozinho pela manhã. Hoje já foi uma amostra que esse friozinho já foi embora, viu? A volta ali de 7 horas da manhã já não tava tão friozinho mais assim, já tava calorzinho. E esse frio foi embora realmente e agora começa essa onda de calor aqui em 3 de agosto, já a partir desta semana com as temperaturas chegando a 37 graus e a sensação térmica pode chegar a 38 já a partir de amanhã, viu? E eu quero até mostrar aqui na nossa tela como que ficam as temperaturas em toda a região leste de Mato Grosso, pra você ter uma noção. Olha só, 3 de agosto amanheceu com uma mínima de 17 graus e a máxima para hoje é de 37. Paranaíba amanheceu com 18 graus, a máxima de 36. Aparecido no tabuado, 17 graus com máxima de 35. Inocência, mínima de 17, máxima também de 35. E água clara, pau a pau aqui com 3 de agosto, mínima 14 e a máxima 37 graus. Então, vai ser um dia bem intenso, bem de calor em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Assim também está acontecendo em outras áreas, em outras regiões do estado. Mas aqui, né? Nós sempre brincamos, Rúdi, que aqui o calor chega e fica, né? Quando ele chega, ele fica. Espero que não seja um calor como foi registrado o ano passado, neste período de inverno, que chegou a 50 graus, os termômetros aqui da nossa região. E reforçando, então, que aqui nós estamos enfrentando esse longo período sem chuva. A secura continua abaixo, a umidade do ar também chegando a 20% nesta segunda-feira, aqui em Três Lagoas. O estado é de atenção, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a chuva continua distante de Mato Grosso do Sul, na região leste, faz aquela curva. E espero que ela volte brevemente, se Deus quiser, pelo menos no mês de setembro, porque agosto está bem difícil, viu, Rúdi?